DJ Renilson Flamengo! 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 DJ Renilson Olha o papo, o meu time é mó talento Não adianta na final, vocês só perdem pro Flamengo Não adianta na final, vocês só perdem pro Flamengo Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Flamengo! Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Flamengo! Eu sempre te amarei Aonde tiver estarei Ó meu membro Tu és time de tradição Raça, amor e paixão Ó meu membro Flamengo! Levanta a mão pro alto! Flamengo! Levanta a mão pro alto! 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 Ea bola na mão pro alto! Tadere colou muito! Flamengo! VASCO, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Eu sempre te amarei, aonde já estarei, oh meu Mengo Tu és time de tradição, raça, amor e paixão, oh meu Mengo Eu sempre te amarei, oh meu Mengo Eu sempre te amarei, oh meu Mengo Flamengo Flamengo